A turma que curte 4x4 se reuniu no Farol da Barra para um jipeata em comemoração ao Dia do Jipeiro. Muita descontração e alegria entre as tribos. E o Benhamotor, lógico, estava lá para conferir tudo de pertinho. Olha só! Estamos aqui participando do nosso clube Freehold 4x4, participando do Dia do Jipeiro. Todos os clubes, todas as tribos participando. E a gente espera hoje fazer uma jipeata bonita para comemorar o nosso dia. Estamos aqui no Farol, o ponto de encontro para a jipeata com todos os clubes da cidade. E um evento familiar, todo mundo aqui com criança, com suas esposas e tal, que é o padrão do jipeiro. O jipeirismo é um esporte familiar. Eu já tenho quase 10 anos como jipeira. Realmente, para mim, é um estilo de vida. Minha família toda é de jipeiro. E a gente vê que de uns 4 anos para cá, pelo menos, as mulheres têm começado a tomar partido da situação, vamos dizer assim. Não é mais apenas um esporte de homem. Bom, para nós é uma alegria estar aqui comemorando o Dia do Jipeiro. É um dia que nossos clubes aqui de Salvador se confraternizam. Nós vamos fazer essa passeata bonita hoje, com aproximadamente 100 jipes. Estamos aqui presentes no Terrible 4x4, sempre juntos nas trilhas da Bahia. Tchau! 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 Tchau!